Ele nunca sorria e só falava quando necessário. Tinha mãos muito esguias e havia aritmética em seus dedos. Ele pegou uma pilha de fichas de 25 e a colocou sobre a mesa. Não precisava contar, seus dedos hábeis nunca erravam. Levou a pilha até Henry. Enquanto empilhava as fichas à sua frente, Henry olhou para a primeira carta no estojo. Em cinco segundos viu que eram dez. Ele empurrou oito fichas, duas mil libras, o máximo permitido nas mesas de 21 do cassino. Ele recebeu o dez. Sua segunda carta foi um nove, dezenove ao todo. Com dezenove você para. Você não se mexe e torce para o croupier não tirar vinte ou vinte e um. É óbvio. Quando o croupier voltou a Henry, ele disse... Dezenove. E passou para o jogador seguinte. Espere, disse Henry. O croupier parou e voltou a Henry. Ele erguiu as sobrancelhas e olhou para ele com seus olhos frios. Quero uma carta com dezenove. Ele perguntou com aspereza. Só havia duas cartas no estojo que não estourariam um vinte e um, um as ou um dois. Só um idiota arriscaria pedir uma carta com dezenove, ainda mais com duzentas libras em jogo. O verso da carta seguinte estava visível, sem o croupier ter tocado nela. Sim, disse Henry. Outra carta. O croupier deu de ombros. O dois de paus pousou suavemente diante de Henry, ao lado do dez e do nove. Vem, tio. Disse o croupier sem emoção. Ele voltou seus olhos negros para o rosto de Henry e ficou assim, em silêncio, observando, intrigado.